Então já são 10 horas e 1 minuto Eu não sei se Alguém fará contraponto Está aí presente Alô? Alô? Alguém falou Unimed, Fena Saúde, Abranjo, Unidas, CMB Alguém fará algum contraponto A apresentação? Oi, Abranjo e Felipe Cruz Letícia Só me diz uma coisa, Letícia A apresentação Qual é a ordem? A gente vai falar primeiro da Uretero A ordem A ordem que foi enviada é primeiro a infiltração E depois o laser Perfeito Comecemos O Hugo está com tempo Se ele quiser apresentar o Uretero antes também não me importa Mas calma Quem está fazendo a demanda? A gente Isso Oi? A demanda é da minha As duas demandas Apresentações são da Abranjo Ah, tudo bem Então, por exemplo A MB está aí Tem alguma entidade? Urologia? Estamos Sociedade Brasileira de Reumatologia Tudo bem Vocês vão fazer um contraponto então Então vamos começar Bom, os avisos de praxe Quem for entrando na reunião Por favor, se identifique lá no chat O nome e a entidade que está representando O Felipe já participou da reunião do Uretero Já viu como funciona O Bruno está aí também Já sabe como funciona bem São 15 minutos para o demandante Isso incluindo toda a apresentação Depois, se alguém for fazer um contraponto Também tem 15 minutos A gente abre em seguida Para as discussões Para as perguntas As considerações No final das considerações Volta o contraponto E responde As perguntas que foram feitas Faz mais nenhuma colocação E no final Fecha o demandante Fecha a reunião São dois itens hoje Cada um mais ou menos Uma hora para cada um Ou seja Às 11 horas A gente termina a semana E ao meio-dia Termina a semana Então podemos começar Bruno, Felipe É importante avisar Essa reunião está sendo gravada E a gravação será disponibilizada No site Então todos que estão presentes Concordam com isso Felipe, você prefere Compartilhar a apresentação Ou coloco eu aqui? Eu tenho fácil aqui Coloca tu aí então Por favor, Bruno Tudo bem, vamos lá Obrigado Eu vou desativar o meu vídeo aqui Que fica melhor Eu vou desativar o meu vídeo Quem não estiver falando Por favor, desative o microfone Para que não dê interferências De sons externos Bom, então A nossa proposta Nossa proposta de DUTE É sobre a função Infiltração articular orientada Ou não por método de imagem Pode passar, Bruno Meu nome é Felipe Cruz Meu nome é Felipe Cruz Eu sou representante Abrange Essa apresentação vai ser Dividida com o Bruno O Bruno Ribeiros Que é da MAPE Solution Uma empresa contratada pela Abrange Para realizar a análise de custo eficaz Seguinte, Bruno Então o procedimento que nós avaliaremos É a função Infiltração articular diagnóstico Ou terapêutica Orientada ou não por métodos de imagem A gente tem a intenção De definir critério de utilização Com finalidade terapêutica E não diagnóstica Nesse caso Seguinte Os pacientes A quem a gente destina essa DUTE São os pacientes com dor articular crônica Usualmente relacionados A doenças degenerativas Em especial a artrose Seguinte Então Essas doenças degenerativas crônicas Como a osteoartrose Ou osteoartrite Ou artrose Elas são a doença degenerativa articular Mais frequente Ela normalmente não cursa Com nenhum processo inflamatório sistêmico E ela é uma doença Cujo o tratamento farmacológico Ele principalmente Advem de tratamento Por via oral As doenças que modificam A progressão dessa doença Talvez tenha pessoas não médicas Ou de fora da área da saúde Mas é uma doença Onde existe uma degeneração Da cartilagem articular Que é aquela parte mais lisa Da articulação E a degeneração Dessa cartilagem articular Ela vai levando A um processo de deficiência funcional Da articulação Desses pacientes De modo que o extremo Desse tipo de problema É a substituição Da própria articulação Quer dizer A osteoartrose Quando ela não é tratada E ela está muito avançada E isso é uma coisa Que tem mais características Clínicas do que radiológicas Essa degeneração Quer dizer Isso depende muito Do quadro clínico Do paciente Ela é a doença Que principalmente leva A colocação De próteses articulares Então Ela é uma das doenças Mais frequentes E existem As terapias orais Que são as terapias Que são preconizadas Como terapias De escolha Para esses casos A reposição De componentes Da matriz Sinovial Do líquido Sinovial Digo São as Constituindo o tratamento Mais Eficaz Para a diminuição Da progressão E os anti-inflamatórios Por via oral Acontece que essa doença Ela também pode ser tratada Com a instilação De determinadas substâncias No espaço articular Qual é o grande problema Desse Desse tipo de tratamento Na prática de outurna É que Uma boa parte Das substâncias Colocadas No espaço articular Em especial Algumas que o Bruno Vai apontar Mais à frente Elas são substâncias Que elas não demonstram Uma atividade Clínica superior Em termos de desfecho Do que a terapia Via oral Que já é a terapia Consagrada Como um padrão Ouro de tratamento Existem Precularidades Por exemplo O paciente Com diabetes Que não pode usar Corticoides Por via oral E muitas vezes O próprio corticoide Intraarticular É um problema Existem contraindicações Por exemplo Para anti-inflamatórios Neusteroides Para pessoas cardiopatas Ou hipertensos Descompensados E tal Então Mas a nossa ideia Aqui realmente É tentar parametrizar As indicações De punções articulares Terapêuticas Para esses pacientes Seguinte Bruno Aqui não passou Bruno Não sei se passou Para vocês aí Aí Agora sim Então Tratamentos não farmacológicos Existem diversos Descritos Alguns com níveis De evidências Mais robustas Outros com níveis De evidências Nem tão grandes Uma parte deles Inclusive Sem cobertura Obrigatória Pela agência nacional De saúde suplementar Como a hidroterapia Exercícios em água Etc Agora Via de regra Os ultrassons Tens Fisioterapia De modo geral Ajuda na diminuição De sintomas Agudos Mas Não costuma Estar relacionado Também A modificação Da progressão Natural Da doença Seguinte O desktop Aí Tá bom Daquelas medicações Por via oral Que a gente costuma Utilizar Como um tratamento Inicial Das doenças Se encontram Principalmente A glicosamina E chondroitina Que são medicações Por via oral E os antiinflamatórios Não esteroides Além dos analgésicos Não opioides Então são todas Medicações Por via oral E que não demandam Um procedimento Médico específico Para tratamento E que é a terapia Mais consagrada Então assim Por que a nossa dúvida Por que a nossa ideia De propor essa modificação Em primeiro lugar Que o procedimento Invasivo É isso O seu som Tá O seu som Tá cortando Vamos ver Se você desativar A câmera Melhora um pouquinho O sinal Não, mas eu tô Numa conexão rápida Que tá cortando Pra todo mundo Ah, então tá Tudo bem Não cortou aqui não Tudo bem É, não É, tô normal Aqui também não cortou não Beleza Aqui toquete também Então, assim O procedimento Com uma má indicação Ele acaba tendo Sobrepostos Riscos do que benefícios Então a gente tem Essa preocupação Também de segurança Assistencial Numa análise inicial Que o Bruno vai comentar Mais profundamente Não parece mudar Desfecho assistencial A chamada Viscosuplementação Que o Bruno também Vai abordar lá na frente Ele é um tratamento Que não é homologado Pra doenças degenerativas Articulares Pela maior parte Das sociedades médicas Inclusive pelo NICE do Reino Unido Então existe uma alta Um alto índice de indicação Não apoiado em evidência Junto a isso Aquelas informações Do mapa assistencial Que nós comentamos Na reunião de ontem Sobre o fato De um maior incremento De despesas assistenciais Ser realizado Por atendimentos Ambulatoriais E esse procedimento Especificamente Ele tem um custo Unitário alto Então a Branche Foi bastante criticada Ontem As pessoas argumentaram Que nós não tínhamos O interesse Exceto de revisar Procedimentos Que tivessem alta incidência Ou alto custo Isso é uma mentira Porque esse procedimento Por exemplo Ninguém vai poder defender Viscosuplementação Quando a gente tem O NICE indo contra Quando a gente tem A Conitec indo contra Então isso são Situações assim Que não existe evidência Acho que como a gente Está tratando evidência Do mesmo modo Como a gente trata Questões relacionadas A exames de ressonância De coluna ou joelho Que a gente não pode Confirmar uma adoção De tecnologia Por não ter evidência Robusta Confirmando a utilização A gente espera que seja Utilizado hoje Pela MB Pelos demais debatedores Como um argumento Plausível também Para que esse mantenha A nossa sugestão E da minha parte É isso Eu vou deixar o resto Da apresentação Com o Bruno Agora que fala Mais a respeito Do estudo econômico Pode passar O seguinte Bruno Acho que o seguinte É só mais um slide Sobre o Sobre a questão De capacidade instalada Que essas coisas São requisições Da INS Só para que fique claro E inclusive As reduções Esperadas De custos Obrigado pessoal Obrigado Sr. Felipe Bom Meu nome é Bruno Reveros Eu faço parte De uma consultoria Chamada MAPE Solutions E nós fomos contratados E nós fomos contratados Pela Abrange Para fazer A análise Da tecnologia Em questão E eventualmente Fazer uma proposição De DUT Começando Pela estrutura Infiltração Ou punção Nós avaliamos Com anti-inflamatórios Segurança Para Para outros tipos De intervenção Não farmacológicas Também possuem Um consenso Bastante elevado Para esses Subtipos de paciente Quando a gente Vem falar Passa a falar Da infiltração Articular A utilização Em que Há maior Consenso Entre os Especialistas Restringe-se A utilização De pacientes Com a Comorbidade Cardiovascular E pacientes Que possuem Um elevado Grau De Fragilidade Então A mensagem Chave Aqui É que Para outros Tipos De paciente Além desses Dois Não há Um consenso Entre os Especialistas Avaliados Nesse estudo De que As infiltrações Articulares Elas tem Elas promovam Um ganho Superior Em relação As outras Alternativas Terapêuticas Duas Conclusões Que são Importantes De serem Retiradas Sobre a Infiltração Articular Seja com Corticosteroide Ou com Infiltração Articular Desse estudo É que Está posto Que os Efeitos Da Infiltração Com corticoide É aguda O efeito Dele é agudo E ele ocorre Entre uma E duas Semanas E O tratamento A duração Desse tratamento Deve variar De quatro A seis Semanas E tem como Principal Objetivo O alívio Da dor Por outro Por outro lado A intervenção Com ácido Hialurônico Ela tem Ela tem como Alvo Objetivos De longo Prazo E que são Os alívio Dos sintomas Porém A partir Da décima Segunda Semana É possível Mas a gente Não pode afirmar Que sim Ou mesmo Que não Que o perfil De segurança De pacientes Que utilizam Ácido Hialurônico É superior A de corticosteroide Mas novamente As evidências São extremamente Frágeis Pra gente Se posicionar De maneira Contundente Nesse aspecto Dando sequência E entrando um pouco Mais aqui Nos detalhes Das revisões Temáticas A gente pode dizer Que para indivíduos Que possuem Comorbidades Gastrointestinais E osteoartrite De joelho Inibidores De COX-2 E anti-inflamatórios Não esteroidais Associados Com inibidores De bomba de próton São indicados Tendo um nível 2 De evidência 3 minutos Bruno Vamos lá Então Para indivíduos Com comorbidades Cardiovasculares O uso de anti-inflamatório Nesteroidal Não é recomendado Infiltração articular Com corticosteroide Com ácido hialurônico Para osteoartrite De joelho Depende Das comorbidades Mas não são recomendados Para indivíduos Com osteoartrite De quadril Ou paliarticular Então esse também É uma limitação Bastante importante Que a gente extrai Dessa revisão sistemática Para a utilização Na vida real Na prática clínica De infiltrações articulares Aqui tem diversos resultados Mostrando que Quando a gente compara Corticosteroide Com ácido hialurônico Há diversos indícios De evidência científica De que corticosteroide Pode ser até melhor Que ácido hialurônico Aqui rapidamente É só descrevendo O documento Da CUNITEC Que foi avaliado Em 2014 Que foi contrária A incorporação Da utilização De ácido hialurônico Da infiltração Com o ácido hialurônico E a principal razão Era a fragilidade Das evidências científicas Finalmente Nós temos que O tempo E a quantidade De infiltrações articulares Que são realizadas Nos pacientes Dentro do intervalo De um ano Elas Empatam A quantidade De eventos adversos graves Que esses pacientes Vão ter Então Quando a gente Está falando De duas a quatro doses Intervaladas De três em três meses Ao longo de um ano O risco De evento Adverso grave É menor Por outro lado Quando a gente Está falando De mais de cinco Administrações Ao ano Esse risco Grece Exponencialmente Partindo Para os estudos Econômicos Eu vou partir Aqui rapidamente Para os resultados Naturalmente Esses estudos Eles têm Uma série De limitações Técnicas Até em função Dos dados Que são Trabalhados Mas Reforço Que foram feitas Diversas análises Sensibilidades Que foram Compartilhadas Junto ao NS E com Qualquer outra Entidade Que vem a fazer Contraponto Mas o que a gente Tem é que Quando os pacientes Eles têm a opção De utilizar Medicamento oral Injeção com corticoide Ou injeção com Ácido hialurônico De longe As opções Com corticoide Injeção de corticoide E medicamento oral Elas são mais Custo efetivas Do que A injeção Com ácido hialurônico Esse é um ponto Que a gente Deixa bastante claro Nesse estudo Partindo Para os resultados De impacto Orçamentário E aí Aqui a gente Testa Diversas Premissas A gente Tem que Existe um potencial Bastante grande De haver Economia financeira Para o sistema De saúde suplementar Como um todo Quando pacientes Que são elegíveis Tanto a corticoide Quanto a ácido hialurônico Ou medicamentos orais Deixam de utilizar Ácido hialurônico E passam a utilizar Injeção com corticoide Ou medicamento oral Então Essa também É um driver Importante Nessa discussão Uma vez que Esses aspectos Econômicos Eles fazem parte Dos pilares Que regem Essa atualização De rol E por fim Como comentários Finais A gente tem Que a A fisioteração Articular Ela possui sim Espaço No manejo De osteoartrite De joelho E quando a gente Entra no detalhe De injeções Articulares A gente tem Principalmente Dois tipos Aqueles baseados Em corticoide E aqueles Em ácido hialurônico E fica Bastante claro Nas evidências Disponíveis Hoje Que a Utilização De corticoide Ela não Fica Aquém Da de ácido hialurônico E a de ácido hialurônico Não tem evidências De que é superior A de corticoide E até Por essa razão Tanto A Conitec Quanto o NICE Tiveram um posicionamento Desfavorável A utilização De ácido hialurônico E por fim Todos os casos É importante a gente Ressaltar isso mais uma vez Que todos os casos De substituição De injeções Com ácido hialurônico Para injeção Com corticoide Ou medicamento oral Devem necessariamente Respeitar as condições Clínicas E a individualidade De cada paciente Então a substituição Ela só cabe A pacientes Que são elegíveis A essas alternativas Terapêuticas Que a gente citou E por fim A gente coloca Aqui uma proposição De Dut Que a gente fica Disposto a discutir E aprimorá-lo Obrigado Teófilo Obrigado Bruno Alguém vai Fará algum contraponto Sociedade Brasileira De Rheumatologia Eduardo Meirelles Ok Eduardo Deixa ele tirar O slide dele aí Você pode começar Bruno Bruno Tira o slide aí Do hotel Ok Então Eduardo Bom dia Bom dia Só tem 15 minutos Então Perfeito Acho que Doutora Miuki Também está Nos acompanhando Que é Pela MB Que é a nossa Referência aí Com relação A CBHPM Forme Hall Uma grande especialista Na área Bom Eu Quero crer Que aí Há uma Grande viés Em função De Ser um Ortopedista Que tenha Pelo menos Enviado A proposta Para A NS No sentido De que O ortopedista Tem uma visão Muito diferente Do reumatologista Que no caso Estou representando E possivelmente Do fisiatra Ou seja Dos clínicos E não cirurgiões Com relação A osteoartrite Né Então O Bruno Mostrou muito Mais A osteoartrite Primária Colocou Joelho Colocou Um pouco De quadril Colocou Ombro Ombro Já Por exemplo As evidências São muito Inferiores Ombro Há um problema De tendinites E bursites Que confundem Muito Diagnóstico De osteoartrite Então As principais Dificuldades Para ser Objetivo A população Alvo Não foi Bem definida Pelo menos Pela documentação Que nós recebemos Via NS Via MB Hora 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 Se fala Em osteoartrite Apenas Na apresentação Foi colocada Em osteoartrite Hora Se fala Outras Artropatias Inflamatórias Apenas citadas Artrite Armatóide Diagota Existem várias Outras Artropatias Inflamatórias Como artrite Creativa Artrite Psoriásica Etc Então Se você não Define bem A população Algo Todo o resto Siga Prejudicado Em função Principalmente Do pico Que Hora Define Só osteoartrite Hora Define Outras Artropatias Inflamatórias Outras Artropatias Inflamatórias Como bem Lembrou A doutora Miuc Podem ser Se apresentar Mesmo na faixa Infanto Juvenil E isso Tem uma Relação Forte Com adulto Que nós Vamos chegar Lá A avaliação Econômica Bom Qual é a nossa Avaliação Da avaliação Econômica É que as sociedades Inclusive Pediram A AMB Que tanto a avaliação Econômica Quanto o impacto Noçamentário Fosse feito Pela própria ANS E não Pelas sociedades Por quê? Porque as sociedades Na grande maioria Tão uma dificuldade Muito grande E tem um custo Tão grande Como foi esse Para Para Contratar A MAPS Para fazer Um trabalho De fôlego Tão grande Assim Com relação Aos valores Utilizados Na avaliação Econômica Se utilizou Um porte Doutora Mil Que estava Depois Por favor Mil Que confirme Colocando Que a consulta Foi colocada Por 20 reais E que o porte Do procedimento Que são os honorários Médicos Que no documento É chamado De mão De obra Não foi De Não foi De 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 Porte 4C Como está Na CBHPM Que é de 472 reais Cerca de 472 reais Mas sim Foi utilizado O porte 2A De 79 reais Cerca de 79 reais O custo Utilizado Na avaliação Econômica Do porticoide Intraarticular Mensal Foi de 10 reais Então Não sei Que corticoide Que foi utilizado Nesse estudo Econômico Corticoide É utilizado É sempre A triacinolona A gente até Já coloca Triacinolona Que é o único corticoide Autorizado Para se fazer Injeções Intraarticulares A palavra Infiltração A gente Tenta evitar Pelo problema Do estigma Que a infiltração Ficou Pelo uso inadequado Principalmente Na medicina esportiva Se fala Em custo Operacional Que para nós Na CBHPM É muito importante Não existia Ainda o custo Operacional Desse procedimento Na CBHPM Mas foi Valorado Aí Pelo estudo Econômico Por 494 reais Mas não se Discriminou Isso Para como se chegou A esse número De 494 reais No documento Se menciona Corticosteroide Por via oral Para o tratamento Da osteoartrite E nesse ponto É claro Das evidências Científicas De que corticosteroide Por via oral Não é um bom Medicamento Para se usar Na osteoartrite Mesmo o anti-inflamatório Não hormonal Se usa Com muita Parcimônia Por curto Período E com muito Cuidado Após os 60 anos Não mencionou No documento Pelo menos Com o Hondroprotetores Agora na apresentação Mencionou Com o Hondroprotetores Especificamente Para a osteoartrite E também O astrolônico Especificamente Para a osteoartrite Esse é o problema Da população alvo Se você coloca Também Artrite reumatóide Artrite gotosa Artrite psoriásica Artrite reativa Aí você abre Para os corticosteroides Intraarticulares Além Evidentemente Dos tratamentos Farmacológicos Padrão Que são Os analgésicos Os anti-inflamatórios Não hormonais Analgésicos Mais leves Ou mais fortes Enfim Bom Outro viés Forte Do documento É que só menciona Os ortopedistas Como se Como se A punção E A injeção Intraticular Só fosse Realizada Por ortopedistas Na verdade Esse item Foi incluído Na CBKPM Pelos reumatologistas E Que o fazem Ao procedimento Minimamente invasivo Que faz parte Do dia a dia Dos reumatologistas E também Dos fisiatras Se bem Que o reumatologista Ele tem A sua área De educação Muito ligada Para o Locomotor Enquanto o fisiatra A divide Com a neurologia E com outras Cardiologia A primologia E etc Mas os fisiatras Estão plenamente Habilitados Alguns deles A fazerem o procedimento Em conjunto Com os reumatologistas Tá Também Na hora de falar De capacidade instalada De capacidade De instalação profissional De número De número De profissionais Por estado O viés Continua Ortopédico O doutor Jasmin Que é o nosso Presidente Da defesa Profissional É ortopedista E não sei Se ele chegou A ler Esse documento Mas está Fortemente Enviesado Outro viés É o viés Preparativo Da Mil E como parte Da branjo Já que a pessoa Que inicialmente Fez o documento Pelo menos O nome Da pessoa Que está No documento É um ortopedista Bom A minha proposta Para ser curto E grosso É dividir Essa dut Em três Aproveitando As páginas Páginas 7 e 8 Do Forme Hall E as páginas 11 e 12 Do Palestino Técnico Científico Do PTC Que fala Em dut Aliás Voltando ao foco Pelo que eu entendi A discussão Era apenas O dut Já que o procedimento Já consta Da CBHPM Então Não está No mérito Aqui Ficar fazendo O julgamento Do procedimento O que está No mérito Aqui E aí Eu vou concordar É a junção De um procedimento Com uma terapia Uma terapêutica Que tipo de terapêuticas Nesse sentido A sociedade Brasileira De reumatologia Tem uma experiência Grande Tem introduzido A terapia imunobiológica Na CBHPM E aprovada Por todas As instituições Nacionais E internacionais No sentido No sentido de misturar O procedimento Que é a terapia imunobiológica Intravenosa Subcutânea Com os diversos Fármacos Utilizados Portanto Eu faria uma dut Só para punção Articular Ou extra-articular Porque a punção A punção Simplesmente Esvaziadora Sempre que se faz Uma punção A necessidade Sempre de ser Esvaziadora Pode ser Tanto articular Como extra-articular Em bursas Isto seria Uma dut Outra dut Seria para Punção Com injeção Intra-articular De triansinolona E Ou Derivados Do ácido anulônico Em pacientes Com osteoartrite Ou doença Articular Degenerativa Crônica Agudizada Eu posso Depois mandar Essas minhas sugestões Estou lendo Desculpe aí De estar lendo Mas depois Posso enviar Mas seria A doença Articular Degenerativa Ou osteoartrite Crônica Agudizada Seria no flare Principalmente Em uma Ou até no máximo Duas articulações A gente não considera Boa prática Infiltrar mais Do que duas articulações Às vezes Dois joelhos Até São permitidos E uma Terceira Dute Para punção Com injeção Intra-articular Que seria Infiltração Só de triansinolona E aí no caso Em pacientes Com artropatias Crônicas Agudizadas Não Osteoartrite Ou seja As clássicas Artropatias Inflamatórias Como artrite Reumatóide Artrite Gotosa Artrite Porcôndrica Alcinosa Artrite Psoriásica E artrite Reativa Em uma Ou até no máximo Duas articulações Da mesma forma Da mesma forma Anterior Ambas A B e A C Concordamos Com a Ausência De resposta Que seriam Vamos dizer Na DUT Só seria Indicado A punção Com injeção Com injeção Intraarticular Quer de Triansinolona Quer de Ácido Alônico Na ausência De resposta Ou com dedicação Inicialmente Aos tratamentos Não medicamentosos Principalmente Emagrecimento Atividade física Fisioterapia Etc E Também Ausência Ou contraindicação Os tratamentos Orais Tradicionais Como analgésicos Antiframatórios Não esteroidais Por curto Períduos De tempo E Condroprotetores Que não foi mencionado No documento Original Depois foram Mencionados Na Apresentação De hoje Um limite máximo De três injeções Intraarticulares Anuais Também concordamos Separados Por um período Mínimo Achamos que Três Está de bom Tamanho Não precisa ser quatro Separadas Por um período Mínimo De 90 dias Entre elas Para cada Articulação Afetada E Colocaria Retirar Porque numa Delas Não sei Se é no Parecer técnico Científico Ou no Forme Está colocado Retirar A A A Recomendação Da Viscosubmentação Para os derivados De ácido clônico A gente não Concorda A gente acha Que De De 2014 Para cá Quando a Conitex Se manifestou Já houve Um corpo De evidências E aí a história Do copo cheio Do copo vazio Do copo Meio cheio Ou do copo Meio vazio De que Realmente É um procedimento Que se bem Indicado Por isso A necessidade Da DUT Tem o seu papel E é um procedimento Utilizado Universalmente Tem três minutos Doutor Eduardo Claro Claro Eu já estou Terminando Já estou Terminando Então a gente A gente Questiona Principalmente O estudo Econômico E a forma Como ele foi Feito As premissas Dele A população Alvo Que leva A conclusão Maior Que é De Não Recomendar Na viscossuplementação E a gente Acha Que sim Que a viscossuplementação Tem seu papel Com uma diretriz De utilização Adequada No seu devido Tempo E acredito Que misturar Doença Articular Degenerativa Com outras Retropatias Inflamatórias Realmente Vai complicar Por isso Essa proposição Nossa De deixar O ácido O O A triansinolona Tanto Para A osteoartrite Como as outras Artopatias Inflamatórias Que elas são usadas Em ambos os cenários E o ácido Alionônico Apenas Então somente Para a osteoartrite Ou doença articular Degenerativa E Alguns Trabalhos Recentes Com teses Aí Já publicadas De autorização De um Ou de outro Ou até Dos dois Dos dois Fármacos Ao mesmo Tempo Com bons Resultados De tal forma Teófilo Doutor Teófilo Agradeço A oportunidade E Realmente Sinto que o documento Primeiro Foi bastante Modificado A apresentação De hoje Foi muito Diferente Do documento Enviado Para a MB Via ANS E segundo Também Lamento Muito Vies Tanto Corporativo Com relação A Mil E a Abrange Quanto De especialidade Com relação A ortopedia Era isso Que eu tinha A falar Obrigado Eduardo Então nós Vamos agora Abrir Para Considerações Quem está Presente E aí Eu estou aqui Com a lista Das Entidades Que estão Presentes Vou começar Então com A MB A MB Por favor Para o doutor Miúque Deve estar aí Alguma Consideração Olá Bom dia Bom dia A todos Eu quero Até Aproveitar Porque o doutor Eduardo Meireles Da Sociedade Brasileira De Rheumatologia Está de parabéns Porque Para mostrar Para ficar bem Claro Que a Medicina Que a Associação Médica E as Sociedades Médicas Não tem Nenhuma Posição Contra Para que haja O uso Correto Boas Práticas Então Isso é Muito importante Porque o próprio Doutor Eduardo Colocou A boa Vontade De se Discutir Uma Boa Diretriz O que Nós Vimos É que Da forma Como Hoje Foi apresentada Hoje Que eu digo Pro form Hall Foi apresentada A DUT Ela é Impossível De ser aceita Porque ela Limita No procedimento A questão Da idade Nós Nós temos Para os Pacientes Ainda bem Mas Não é Não é Tão Improvável Que pacientes Abaixo De 49 Anos Necessitem De Infiltrações Articulares A Outra A outra Questão Também Que é Isso É uma Mudança Para se Discutir É que É a Codificação Atual Da TUS Mas O próprio Item Do Hall Ele é Tanto Para fins Uma função Diagnóstica Como também Para fins Terapêutica Então Também Seria um Desmembramento Do procedimento Do Hall Porque o Item Do Hall É um Item Que contempla Angus Então De forma Que a Adulte Proposta Ela está Focada Na infiltração Está Focada Na questão Terapêutica E também Apenas Num Grupo Acima De 49 Anos Então Da forma Como a Adulte Foi Apresentada Não tem Como Sequer Aceitar Mas Assim Fica Bem Clara A Boa Intenção A boa Vontade Da própria Sociedade Brasileza De Dramatologia E assim Também Como Da MD De Discutirmos Sim Essa questão Para que Haja Boa Prática No mercado Enfim Para Poder Ter A melhor Terapêutica Para Paciente Então Só para Colocar Que Nós Vimos Que a Adulte Apresentada Da forma Como Foi Apresentada Ela Não Pode Não Tem Como Ser Aceita É isso Obrigada Obrigado Miu Fena Saúde Alguma Consideração Bom dia Nada Acrescentar Unidas Alguma Consideração Bom dia Também Nada Acrescentar Unimed Alguma Consideração Bom dia Francisco Unimed A gente Tem sim Primeiro Nós estamos Alinhados Com a proposta Da Abrange Parece Bem Razoável Eu gostaria De fazer Uma Reflexão Sobre Desincorporação Que é uma coisa Que a INS Ainda Não Se pautou Na verdade Esse é um Procedimento Inclusive Está sendo Solicitado Lá No Procedimentos Solicitados A criação De um Procedimento Chamado Viscosuplementação Que A meu ver Seria Para diferenciar O da Função Articular Eu acho Que quem Fez Essa Solicitação Fez De forma Muito Lógica Porque Não dá Para você Colocar A punção Articular No Universo Dos Procedimentos A punção Articular É um Procedimento Antigo Que a Viscosuplementação Foi incluída Dentro do Processo Da punção Articular E foi emitido Um parecer Da ANS Favorável A cobertura Por conta Disso Parecer Que a gente Não concorda A gente Acha Que por ser Um procedimento Baseado Em Resultados Muito Frágeis De benefício Além de Não ter sido Referendado Pela Comitec Ele não Deveria ser Incorporado Ao rolo Essa é a nossa Posição De qualquer forma Eu acho Que a DUT Proposta Pela Abrange Avança um pouco Na questão Da gente Tentar Conter A explosão Que está De riscosuplementação No país A gente Tem Uma Quantidade Enorme De solicitações Desse procedimento E cada vez Cresce mais E não sei Se a DUT Proposta Pela Abrange De uso De quatro Vezes ao ano Pode Ter resultado Porque o Bulario Desses remédios Eles não são Para aplicação De quatro Vezes ao ano Às vezes Você tem Que fazer um Na semana Seguinte Você tem Que fazer outro Dependendo Do 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 Aço Iole Utilizado Você pode Ter que fazer Através Da Bula On Label Mais aplicações Do que quatro Aplicações Então Eu não sei Se vai ser Efetiva A DUT Nesse sentido De qualquer jeito A gente está De acordo Com a Com a DUT Porque pelo Menos Evolui Um pouco Na questão Da diretriz Para esse procedimento Ok Obrigado Francisco Tem alguma Entidade Presente Que eu não Tenha Chamado Nenhuma Entidade Mais Então Sendo assim Eu volto A palavra Ao doutor Eduardo E depois Em seguida A Abrange Fecham Conclui A discussão Então Doutor Eduardo Se eu tiver Mais alguma Consideração A fazer Tenho Sim Obrigado Bom Concordo Plenamente Com a doutora Miuki Que da forma Como a doutora Foi construída De limitar Aos 49 Anos Retira A possibilidade Da A palavra Punção É apenas O ato De puncionar Mas a importância É realmente A injeção Intraarticular Também conhecida Como infiltração Que pode Se associar Ou não Ao método De imagem E hoje em dia É um progresso Grande Principalmente Do ultrassom Dos colegas Ortopedistas Reumatos Fisiatras Utilizam Ultrassom Largamente Nos seus consultórios Ou em clínicas Em hospitais Para tornar Esse procedimento Mais Segura Com relação A história De misturar Um pouquinho Osteoartrite De joelho E há evidência De quadril Para as infiltrações Intraarticulares Quer De corticoides De triansinolona Que é o único corticoide Que é permitido No caso Que o custo É maior Do que esse Colocado No estudo De avaliação Econômica E do ácido Adorônico Como bem lembrado Pelo Francisco Às vezes Pode ser feito Numa vez só Aqueles de peso Molecular maior Com custo Um pouco maior Uma vez só Outros com custo menor Mas tendo que fazer Três ou cinco Aplicações O que torna Realmente Bem mais complexo A gente acha Que uma aplicação Única É muito melhor Em relação De custo Efetividade Com produto Com custo Um pouco maior Mas com uma concorrência Enorme no mercado Que tem levado Então A diminuição Do custo De todos Pela concorrência Do próprio mercado E como Se tem anterior Com evidências científicas Não De A Em osteoartrite Nada tem evidência científica A Desculpa Tem sim Vou fazer homenagem A meus colegas Ortopedistas Tem evidência científica A Para atroplacia Total de joelho Atroplacia Total de quadril Isso é evidência científica A Para medicações Todas são evidências Não tão fortes Como a evidência A Mas o fato De não ter evidências Fortes Como a evidência A Não significa Que não há Evidências Discordo Da história De não usar Antiflamatório Em hipótese Alguma Antiflamatório Hormonal Em osteoartrite Não é boa prática Antiflamatório Hormonal Em artrite Hormatóide Se usa a mínima dose Pelo mínimo tempo O naproxeno É um antiflamatório Não hormonal Que se usado Adequadamente Por curtos períodos Exibe Segurança Cardiovascular Isso já Conversei bastante Com nefrologista E cardiologista A esse respeito Então não é Para evitar Evitar O antiflamatório Hormonal O não hormonal Usar com parcimônia Em pacientes Com mais de 60 anos Mais parcimônia Ainda eventualmente Com contraindicações Não usar Portanto Eu faço cor Para a doutora Miú Que eu acho que Acho que Como já bem dito Para o Francisco Separar A dute Da punção Que é apenas Um procedimento Diagnóstico Que muitas vezes É utilizado Inclusive Não só Para esvaziar A articulação E a gente acha Que sempre que esvaziar Deve colocar Alguma medicação Já que está Pôr na agulha lá Sob anestesia local A anestesia Não foi colocado Nos documentos Que havia necessidade De anestesia local Um porte anestésico Bem baixo E Eu acho que As evidências científicas Podem ser Podem ser Vistas Para o ácido alurônico Então a gente Não concorda Absolutamente Por causa Do atual custo Não colocá-lo Ele tem um custo Maior Mas com uma dute Forte Você consegue Tirar todo o proveito Dele Era esses Meus comentários Ok Obrigado Então finalizando Abrange Para as considerações Sinais Bruno Felipe Doutor Felipe O senhor quer começar Falando depois Eu concluo Não pode Pode começar Tu Bruno Não tem problema Tudo bem Bom Doutor Eduardo Miuc Eu agradeço A discussão Doutor Francisco Também da Unimed De modo geral Eu saio bastante Contente com essa discussão Porque O que eu notei É que há consenso De que é fundamental Uma dute Para reger Esse tipo de Procedimento Então Aqui eu acho Que é um ponto comum E que A discussão é Como a gente Harmoniza A dute Para atender A realidade De todos os atores Que estão discutindo aqui Passando somente Por alguns pontos Que o doutor Eduardo Comentou Que eu gostaria De deixar esclarecer O primeiro Que é bastante pertinente Que é em relação A população Doutor Eduardo Concordo plenamente Com o senhor As evidências científicas Elas trazem Um pool de pacientes Que são extremamente Distintos entre eles E o que que isso Impacta no trabalho Que foi feito Impacta na maneira De como a dute Tem que ser colocada Não dá para a gente Fazer Uma dute Que sirva Somente para um tipo De paciente Uma vez que a gente Não tem as evidências Separadas Por patologia Então A maneira com que A gente lida com isso É tentar escrever Uma dute Mais ampla possível De modo que Não tire As peculiaridades De cada patologia E aí naturalmente Esse texto Ele precisa ser discutido Precisa ser sabatinado Como a que está sendo Para a gente chegar No texto O mais adequado possível Em relação As avaliações econômicas Todos Primeiro assim Toda avaliação econômica Não é algo Imune a críticas Nenhuma delas É infalível Nenhuma delas É definitiva Existem diversas formas De serem feitos O mesmo estudo E todas elas Estão passíveis De crítica Os pontos Que foi levantado Pelo senhor Para criticar Seja a análise De impacto orçamentário De custo e efetividade Todas elas Aumentam A magnitude Do resultado O que eu quero dizer Com isso Se as alterações Que foram Fossem feitas Dos pontos Que o senhor comentou O impacto orçamentário Que a gente viu ali Que é da faixa De 2 milhões De economia Poderia pular Para até mais 5, 10 milhões Agora Quanto disso é artificial Quanto disso é real Então é esse exercício Que a gente faz E que infelizmente A gente não tem tempo Aqui para discorrer Para tentar chegar Num valor mais próximo Do que pode vir a ser real E por fim Bom, por fim Eu acho que é isso Finalizando então De que Eu fico contente De que há um consenso Entre todos os Representantes aqui De que há necessidade De uma dute Para reger Esse procedimento Obrigado Doutor Eduardo, Miuk Tal como o Bruno Eu fiquei também Muito feliz De a gente poder Verter para uma situação Em comum Porque É muito frequente A gente pensar Em conflitos de interesse Eu queria até deixar claro Essa dute Ela não foi feita Por ortopedista Nem pela Mil Ela foi feita Pela Brange Eu não sou da Mil Inclusive eu não tenho Vinculação profissional Com nenhuma operadora No momento Mas Eu vejo Como um passo adiante Porque Vocês sabem Como médicos Que a gente tem Muito procedimento Que é pouco Custo eficaz Por falta De qualidade Na indicação Por indicação Não baseada Em evidência E a gente precisa Contar muito Com a capacidade Que vocês têm De normatizar Condutas médicas Para que A gente tenha Um custo assistencial Que caiba No bolso De quem paga A mensalidade Então é muito comum A pessoa pensar Assim que A medida Que a gente toma Na Brange Ela é uma medida Restritiva Porque as operadoras Querem ficar mais ricas E sei lá o que Só que na prática O que acontece A operadora De plano de saúde Ela é um gestor De recursos Esquece as operadoras Maiores agora As gigantes Do setor Vamos pensar Naquelas menores Que são a maior Parte delas E que a Brange Representa Tanto quanto As maiores Existem operadoras Quebrando Hoje em dia Mesmo com Toda A proteção Que a ANS Dá para o setor Para que ele seja Sustentável Quer dizer Se a gente Perde o controle Sobre as Indicações Médicas Isso já foi abordado Na reunião anterior Também A gente não tem Condições de ter Um setor Sustentável Quem é que paga Essa conta No fim das contas No fim de tudo É o dono É o dono Da operadora Pequena Ou ele Quebra Ou ele Repassa Custo Para beneficiário Quando tem Que repassar Custo Para beneficiário A pessoa Que está comprando O plano de saúde Ela compra O outro Mais barato Então A própria Concentração De beneficiários Nas operadoras Maiores É um movimento Que trata De demanda E oferta Quer dizer Quando a gente Pressiona Um alto custo Para uma operadora Pequena Que não tem Tanto poder De compra A gente faz Automaticamente Com que esse beneficiário Migre Para aquelas operadoras Que talvez São aquelas Que Os médicos Se sentem Mais pressionados E por que Que existe Essa pressão Eventualmente Por causa Da demanda Exagerada As grandes Também não Pressionam O médico É que Existe uma Indicação De procedimentos Crescente Quando a receita Do plano de saúde É a mesma Qual é a única Alternativa De um operador Independendo Do seu tamanho É reduzir O custo unitário Do serviço Porque o bolo É o mesmo Se existem Mais fatias A fatia Tem que ser Mais fina Então É isso Que eu gostaria De deixar Claro Mas foi Muito bacana A discussão Eu acho Que foi Muito pertinente A abertura Dada pela Sociedade Brasileira De reumatologia A quem a gente Respeita muito A AMB A quem a gente Respeita muito Tenho Muito respeito Pela Miuk Pelo grande trabalho Que ela fez Junto ao ZIL Junto à AMB Na confecção Dessa tabela Que serve como Referencial Para todos nós E que é uma coisa Tão complexa Pedimos desculpa Também se possa ter Havido algum engano Com relação A indicação Do procedimento Da remuneração Do procedimento Mas como o Bruno Falou Isso é uma coisa Que tende a impactar Até numa Diferença Maior ainda De impacto Orçamentário Porque estaria Estarias valorizando Mais ainda O custo Vamos dizer assim Do procedimento Que poderia ser Trocado Por uma medicação Provioral O que eu proponho Nós fazermos E ver Doutor Eduardo Se isso cabe Também a gente Conduzir junto AMB A sociedade Brasileira De reumatologia Que tal a gente Pegar realmente E estudar Evidência Da viscossuplementação Acho que o nosso Maior ponto Não é o reumatologista Que no seu consultório Faz uma punção Diagnóstica E instila Corticoide Para aliviar a dor Do paciente Intraarticular O nosso problema Realmente é assim O médico Que sem nenhuma Evidência Talvez por vieses Não declarados Assim corriqueiramente Aplica ácido Hialurônico Intraarticular E eu acho que Isso a sociedade Brasileira De reumatologia Também não endossa Porque isso é uma Questão de conduta Médica Então Se nós pudéssemos Rumar para um ponto Assim Até qual ponto Que a viscossuplementação É eficaz E em que tipo De doença Porque realmente O senhor comentou Sobre A A efetividade Que foi demonstrada Em algumas doenças Nos últimos cinco anos Realmente Se a gente pegar A artropatia Inflamatória Autoimune Propriamente dita A artrose secundária Por exemplo A artrite reumatóide A degeneração articular Causada pela artrite reumatóide Parece ter algum Benefício Em pacientes Alguns estudos Colocam até Que existe um benefício Estatisticamente significativo Mas clinicamente Bem menor Mas é uma coisa A ser muito discutida Então é isso Que eu queria deixar De mensagem A gente na Branche Tem toda a intenção E eu volto a dizer Como disse ontem Para a doutora Milk A gente teve um período curto De tempo de desenvolvimento Na Branche Para essas dúvidas É evidente Que elas são imperfeitas Mas a gente está tentando caminhar Eu acho que se a gente Não der um passo A gente não sai do lugar Não adianta a gente Queira chegar no destino Sem começar a viagem E a gente precisa Do auxílio de vocês Como especialistas Porque eu não sou reumatologista E eu não sou Otopedista também Então eu preciso Do apoio de vocês Assim como o Bruno Também Para contextualizar Isso aí tudo E a gente poder avançar Para uma medicina Mais custo eficaz Então eu fico Meu muito obrigado A vocês Pela participação E pela abertura Certamente a Branche A gente irá procurá-los Para a gente continuar Esse trabalho Muito obrigado mesmo Obrigado a todos Pelas apresentações Pelas considerações Então vamos dar continuidade Próxima tecnologia Já está aí Quem irá apresentar Bom, acredito que seja A questão da uretero-litotripsia Né? O cálculo ureteral Eu sou Hugo Tanos Letícia, me ajuda com os slides? Sim, eu já estou abrindo aqui eles Então, eu sou médico Clínico Tenho um conflito de interesse Declarável Eu sou colaborador da AMIL Do United Health Group Na posição de diretor de medicina Baseada em evidências E o ponto que nós trouxemos Para a discussão hoje É a abordagem dos pacientes Com cálculos ureterais Né? Vamos esperar aqui um pouquinho Tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo sim Deixa eu perguntar por aqui Que a sua fica mais fácil Se a gente fizer nesse esquema Drive-thru Eu escolho as peças E aí, sem experimentar Eu pago E você me entrega Alguém com o microfone ligado? Se for assim E eu perguntar E depois alguma coisa Achar que não vestiu legal Alguém com o microfone aberto Por favor Letícia Pode Pode passar o próximo Então Esse é o meu conflito de interesse Eu sou colaborador da AMIL Do United Health Group Onde eu respondo por medicina Baseada em evidência O próximo Por favor O nosso ponto aqui É Na discussão Da ureterolitíase É assim Em primeiro ponto A nossa questão É do Paciente no centro De cuidados O que faz parte Do plano estratégico Da companhia Desde que ela Ela Enfim Ela se Reestruturou No modelo atual Quer dizer O papel O nosso papel Está em redução De mortalidade E morbidade Melhora de qualidade De vida Redução do fardo De tratamento Para o nosso paciente E melhorar a eficiência Do sistema de saúde Basicamente A ureterolitíase Ela Costuma ser abordada Por especialistas O que talvez Seja um ponto Passível De discussão E aí Eu vou me permitir Na condição de clínico De dar meu depoimento Como médico É muito comum A gente ouvir A argumentação De que A ureterolitripsia Laser É um procedimento Eficaz Na remoção Do cálculo Sim Ela é De fato Na grande maioria Das vezes Você consegue Eliminar Esse cálculo Com A terapia Laser Por ureteroscopia Agora Evidentemente É um procedimento Invasivo E que tem Seus riscos De dano Que podem ser Tão baixos Quanto 3% De eventos graves Ou tão altos Quanto 13,2% Em outras Fontes Da literatura É um procedimento Que implica Em desconforto Não só relacionado Ao procedimento Mas principalmente Porque ele Quase sempre É acompanhado Da instalação De um estente Ureteral Que costuma ser Mais conhecido Como cateter Duplo J E que Na maioria Das vezes Vai exigir Uma reintervenção Uma nova anestesia Para sua remoção É muito comum Que os pacientes Que realizam Um procedimento Que ficam Oito semanas Com o estente Ureteral Frequentemente Reportem Maior desconforto Pela permanência Do estente Ureteral Do que Pelo cálculo Propriamente dito Por outro lado O tratamento Conservador Com a terapia Expulsiva E Existem Algumas razões Algumas evidências Científicas Que suportam O uso De bloqueadores Alpha No aumento Da chance De sucesso Da terapia Expulsiva A literatura Em Pelo menos Duas grandes Meta-análises Demonstra Que em 70% Das vezes Cálculos Menores Do que 10 milímetros São expulsos Sem que haja necessidade De um tratamento Invasivo O risco De dano É realmente Bem menor Apesar de que O alfa-bloqueador Pode estar associado A algum grau De Redução De pressão Arterial O fardo Do tratamento É incomparável Porque Você Basicamente Deve Controlar A dor E aqui Eu insisto Muito Num controle Efetivo Da dor Num controle Racional Da dor E não Num tratamento Circunstancial Da dor Assim É fundamental Que essas pessoas Que tem Ureterolitias Tenham Uma programação De terapia Analgésica Estruturada Com tratamento Regular Eventualmente Sejam Providas Pelo menos De uma prescrição De opioide Para que seja Usado Numa emergência Numa refratariedade Aos analgésicos Convencionais E que dê oportunidade De ele eventualmente Buscar o hospital Quando ele tiver Dor considerada Intratável E aqui Eu só queria Fazer uma ressalva A dor Intratável Ela é Caracterizada Claramente Como aquela dor Que recorre Depois do uso De opioide Dentro de 4 horas Do uso De opioide Ou que Ou aquela dor Que torna Necessário O uso Regular De opioides Isso é dor Intratável É muito Comum O relato De que O paciente Usou Um analgésico A dor Melhorou Logo depois Voltou E isso Ser considerado Dor Intratável O paciente Tem um cálculo Ureteral Esse cálculo Vai se mover Eventualmente Ele vai provocar Dor E ele merece Um tratamento Analgésico Regular Pelo menos Durante 4 semanas No máximo 6 semanas Quando é Caracterizada A falha Do tratamento Expulsivo E nós E nós Não temos Dúvida Nenhuma De que Na linha De cuidados O tratamento Conservador Parece ser Mais eficiente E aí eu entro Com o conceito De eficiência Como resultado Efetividade clínica É Assim Comparado Com o investimento Que a gente faz Nesse Nesse tratamento Então assim A nossa argumentação É de que Talvez Caiba Um cuidado Um pouco Maior Nas Indicações Da Ureterolitripsia Laser Até porque Ela não é A única Modalidade De tratamento Ativo Para expulsão De cálculos Da década De 90 Para cá Praticamente A litripsia Extracorpórea Deixou de ser Usada No nosso País Por alguma Razão Mas a Terapia Expulsiva Continua Sendo Um método De baixo Risco Com baixo Fase De tratamento Um método Eficiente E a não ser Que Nós tenhamos Alguma complicação Na verdade São seis Complicações Que vão ser Trazidas Na apresentação É Não faz Sentido Ao nosso Ver É Iniciar A abordagem Com Com O tratamento O tratamento Invasivo Né Eu vou passar Para a Letícia Você preparou Um material Primoroso E eu agradeço Muito a ela Pelo material E parabenizo Pela qualidade Também Vamos lá Letícia Letícia Você tem Oito minutos Tá Letícia Tá sem som É ele aparentemente ele desativou Que eu estava Eu estava com som Agora já arrumei Tá Então em relação A minha declaração Do conflito De interesse Meu nome é Letícia Lunardi Sou da MAPES A MAPES Foi uma consultoria Que foi contratada Pela Brange Então para fazer Essa apresentação Bom O Dr. Hugo Já apresentou A condição de saúde Então brevemente Que é a presença Do cálculo No sistema urinário Do paciente E dependendo Aonde for A nucleação Desse cristal Ele pode Se formar Então no rino Ou também migrar E ser excretado Ou por exemplo Ser retido No ureter Formando então Um cálculo Nessa região Normalmente É formada por calça Essa pedra E os sinais E sintomas São bastante variáveis Desde menores Apenas hematuras E até maiores Com uma dor Excruciante De início abrupto E a chance De excreção espontânea Depende do tamanho Dessa pedra Então pedras menores Podem ser Excretadas espontaneamente Pedras maiores Normalmente precisam De algum tipo De intervenção Em relação aos tratamentos O Dr. Hugo Também já apresentou Nós temos a opção Dos medicamentos expulsivos Principalmente os bloqueadores Dos receptores Alfadronérgicos Que podem ser utilizados Então para cálculos De menos Com menos de 10 milímetros De diâmetro Por 4 a 6 semanas E também existe A opção de remoção ativa Para pedras maiores Que envolve A uretero-renolitotripsia Que pode ser a laser Ou por outras técnicas Aqui listadas E também a litotripsia Extracorpórea E a nefrolitomia percutânea Então como o Dr. Hugo Já apresentou também A gente sabe Que a litotripsia laser É um procedimento eficaz Porém ele é um procedimento Oneroso para o sistema E atualmente A gente não tem uma DUT Então seu uso Pode acabar sendo indicado Para pacientes Que poderiam expulsar a pedra Através de outras abordagens Como o tratamento Expulsivo medicamentoso Além disso Existe um risco Relacionado Porque se trata De uma cirurgia Então dessa forma A sugestão da DUT Seria para evitar O uso desnecessário Da litotripsia laser Então a tecnologia Em questão É a litotripsia laser Outros procedimentos Que constam no ROL São as outras formas De litotripsia E extracorpórea Aqui em relação A capacidade instalada Então é o centros O número de centros Que podem realizar Esse procedimento E os profissionais também População alvo Então desta proposta São portadores De cálculo ileteral Bom, nós fizemos Revisões sistemáticas Primeiro a gente fez Uma revisão sistemática Para avaliar A eficácia dos alfabloqueadores Versus a remoção ativa E a gente acabou Não encontrando Nenhum estudo Que comparasse diretamente O alfabloqueador Com a litotripsia laser Mas isso não tem Tanto problema Porque na verdade O que a gente não quer É que o alfabloqueador Substitua a litotripsia laser E sim que haja Uma linha de cuidado Em que o alfabloqueador Seja usado Quando indicado Primeiramente E só em caso de falha Siga a Utilização da litotripsia laser Por isso a gente fez Uma outra revisão sistemática Procurando por Para avaliar realmente A eficácia dos alfabloqueadores Na expulsão de pedras Então a gente procurou estudos Comparando alfabloqueadores Com placebo Ou tratamento convencional Que aqui seria no caso O uso de medicamentos para dor Então nós fizemos A atualização Dessas revisões sistemáticas Aqui mostradas E encontramos no total 63 ensaios clínicos Randomizados A gente pode ver aqui Pelos resultados compilados Das metanálises Que as medidas de efeito E os intervalos de confiança Aqui eles não cruzam O valor da nulidade Que no caso de risco relativo Seria 1 O que isso indica? Que sim Os alfabloqueadores Eles são eficazes Na expulsão Das pedras Então tanto na análise Geral global Que foi avaliada Por todos os estudos E tanto nas análises De subgrupos Que foram de 4 semanas De tratamento E pedra na porção distal E em relação a eventos A diversos séries A gente pode ver Que não há diferença Entre os alfabloqueadores E entre placebo Ou tratamento convencional A qualidade de evidência Então de acordo Com o sistema GRADE A força de recomendação É forte Existem muitos ensaios clínicos Que já mostram A eficácia dos alfabloqueadores E além disso Também é endossado Pelo fato de que Diminuiria o número De cirurgias necessárias E o nível de evidência Baseado nesses ensaios clínicos É moderado Aqui eu trago Outros documentos De outros países Que também suportam A utilização de alfabloqueadores Como a primeira opção De tratamento Para pedras ureterais distais Então o Reino Unido Associação Canadense de Urologia Da europeia E americana Em relação Às análises econômicas Então começando Pela análise De custo-efetividade A gente fez Uma árvore de decisão Probabilística A população A mesma Da revisão sistemática E os comparadores Na verdade A gente comparou Uma linha de cuidado Em que existe O uso dos alfabloqueadores Por quatro semanas E o paciente Seguiria Para a litotripsia laser Em caso de falha Ou o outro grupo Seria O tratamento direto Com a litotripsia laser Sem o uso Do medicamento O horizonte temporal De dois meses Então é suficiente Para capturar Essa dinâmica E o sucesso Do tratamento Foi a remoção Do cálculo Aqui está A árvore Do modelo utilizado E a gente pode ver Uma economia média Então com essa linha De tratamento De cerca De R$ 8.600 Por caso De paciente Com pedra No ureter Então utilizando O primeiro O alfabloqueador Seguido pela litotripsia Caso necessário Também fizemos Dois minutos Obrigada Fizemos também Uma análise De impacto orçamentário Então comparando O cenário atual Em que não existe DUT Com o cenário Com essa DUT Proposta Calculando então Com base em dados De uma operadora De saúde Da população brasileira Nós chegamos Numa estimativa De que quase 14 mil cirurgias Seriam evitadas Por ano Com a utilização Dessa DUT E essa então Redução no número De cirurgias Resultaria Numa economia De cerca De R$ 1 bilhão Ao longo Dos cinco anos Então a proposta Da DUT Para a litotripsia Laser Seria a cobertura Obrigatória Da litotripsia Para os casos De cálculos Ureterais Com mais de 10 milímetros Cálculos Com 10 milímetros Ou menos Sem complicações Associadas Após a falha Da terapia expulsiva Por quatro semanas E cálculos Ureterais Com menos de 10 milímetros Na presença De um ou mais Das seguintes complicações Dor intratável Rim único Hidronefrose moderada Severa Alteração da função renal Gestação E cálculos biliares Então sim A litotripsia Continuará sendo ofertada Porém Para alguns casos Em que possa ser resolvido Com os alfabloqueadores Existiria então A opção De primeiro utilizar O alfabloqueador E só em caso de falha Seguir para a litotripsia Para tentar reduzir também O consumo exacerbado Dessa técnica Que pode trazer Algum tipo de risco De paciente Porque mesmo sendo Minimamente invasiva Ainda é um procedimento cirúrgico Obrigada Obrigado Obrigado Letícia Cumpriu fielmente O prazo Alguém Fará o contraponto Nenhuma entidade Nenhuma entidade Fará Contraponto A apresentação Doutor Teóquilo É mil Na realidade Tinha Dois neurologistas Dois representantes Da Sociedade Doutrina de Urologia Até estavam programados Para participar Passamos o link Passamos os nomes Mas eu até fiz contato Agora O doutor Rodrigo Vai agora entrar Porque ele confundiu O horário Ele está como 13h15 Eu acho que tem Algum erro De comunicação Então ele vai entrar Agora na reunião É o doutor Rodrigo Monerat Da Sociedade Brasileira De Urologia Que vai fazer Algumas colocações O que eu tenho Já aproveitando E colocando Só para Em relação A DUT apresentada Diferentemente Do modelo de DUT Geralmente Com as indicações Eu senti falta Um pouco Também Depois pode ser falado Pelo O doutor Rodrigo A questão Das situações De contraindicação Também Então Além de Ter um Conjunto De situações Enquadráveis Para a elegibilidade Ao procedimento As situações Que naquele momento Pelo menos Contraindiquem Como A situação Por exemplo De infecção urinária Em andamento Enfim Na contada Naturalmente Isso já Faz parte Mas Quando a gente Fala de DUT Eu acho Que é importante A gente ter Bem claro A questão Das indicações E as situações Gerais Ou específicas Das contraindicações Como já se tem Na própria Diretriz De Urolitias E da Sociedade Brasileira De Urologia Realizada Em conjunto Com a AMD É isso Ok Ele Já entrou Aí O Dr. Rodrigo Já entrou Não estou Vendo ainda O Dr. Rodrigo Eu acho Que ele está Ainda se organizando Para fazer o acesso Mas ele já Me falou Que ele está fazendo A participação Tá Então Vamos fazer o seguinte Como A gente não sabe Que hora Que ele vai Entrar Eu vou Passar Eu vou Abrir a palavra Para as entidades Que estiverem Presentes Que quiserem Comentar alguma coisa Se o Dr. Rodrigo Conseguir Acesso Ele falaria E a gente Continua Com a reunião O Dr. Amiúque Só aproveitar Esse Tempinho Aqui Eu Estou pedindo Um favor Para você Eu te mandei Um e-mail Hoje Às 8 horas Da manhã Sobre o tema Da CDHPM Se puder Depois dar uma olhada Para mim Não tem nada a ver Com essa reunião Não Sim E nós já tínhamos Nos posicionado Até porque Foi discussão Específica Da questão Do coronavírus É só para colocar Que nós Nós vamos responder Sim E já respondemos Também Um conjunto Grande Também Em relação À necessidade Devido Devido Ajustes Obrigada Estamos No poder Obrigado Então Então Vamos fazer o seguinte O Dr. Rodrigo Não chegou ainda Sena Saúde Alguma consideração? Bom dia Sem considerações Unidas Alguma consideração? Não Sem considerações Também Unimed Sem acréscimos Alguma Outra entidade Que eu não tenha Chamado Que possa estar Presente Nenhuma Outra entidade Bom Nós estamos Com esse problema Então Que o Dr. Rodrigo Não chegou A tempo Vamos fazer o seguinte Dr. Hugo Letícia Algo mais Que vocês Querem acrescentar Do que a Dra. Miuk Comentou? Bom Um ponto Que eu acho Eu agradeço Muito os comentários Que ela fez Assim Eu não sei Se Os Critérios Cretilina Acima De 1.4 Evidência De infecção Urinária Gestação E etc Eles Possam Funcionar Eles Funcionam Como Situações Nas quais A realização Do Do Exame Deve ocorrer Mas de fato A gente Não se Preocupou Com as Contraindicações Ao método Eu Confesso Não vejo Nenhum problema Em acrescentar Isso Mas A nossa Preocupação Maior Era da gente Realmente Conseguir Oferecer Aos nossos Pacientes As tais Quatro Variáveis Com as quais A gente Costuma Se preocupar Que são Menor Morbidade Melhor Qualidade De vida Menor Faro De tratamento E ganho De eficiência Para o sistema De saúde Como um todo É A gente Não sei Eu Não sei Se Não encontro Assim Um ponto Para a gente Colocar as Contraindicações Mas Faz todo sentido A colocação Assim Enfim Então como sugestão Para dar continuidade A reunião Já que o Doutor Rodrigo Não apareceu Na urologia Doutor Rodrigo Desculpe Desculpe Doutor Rodrigo Está aqui Já está aqui Na reunião Obrigada Doutor Rodrigo Por favor O senhor está com a palavra Doutor Rodrigo O senhor teria então 15 minutos aí Para fazer algumas Considerações Sobre A proposta Obrigado O senhor está sem som Doutor Rodrigo Nós não estamos Escutando Não estou Escutando Nada Também É Não estamos Escutando O microfone Está no mudo O seu microfone Está desligado Continuamos Não escutando Oi Teófilo O microfone Dele Já está Ativado Mas eu acho Que deve estar Com algum Problema Porque Ele está Falando Mas o som Não está Saindo É Rodrigo Nós não estamos Conseguindo Escutá-lo Talvez O senhor Desconectar E conectar De novo O seu microfone No computador Ok Aguardamos um pouco Tchau 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 Ainda não ouvimos. Alô? Alô? Oi, oi. Agora sim. Ninguém me ouve. Estou ouvindo agora. Estou ouvindo. Consegue abrir esse aqui, Dudu? Oi, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, agora está ouvindo. Estava funcionando, Rodrigo. Com esse microfone nós estávamos ouvindo. O microfone está ouvindo. Alô, doutor Rodrigo? O microfone está ouvindo. Obrigado. Agora ative o microfone. Ok, vale. Não estamos ouvindo. Obrigado. Está começando a dar um som mais longe. Bom, eu vou tentar transmitir a vocês. É um minutinho só. Ok. Nas recomendações, quando falam de anotias em menor de 10 milímetros, nós gostaríamos de incluir alguns itens. O primeiro seria, além da terra fratária, além do ano, nós gostaríamos de incluir sinais de infecção urinária vigente, que é o caso de urgência. Nós gostaríamos de incluir as normas com história de infecção urinária de repetição, porque é uma litíase ureteral agravada com a infecção, pode levar a sepsis. Quando fala que a hidronefrose moderada grave é diagnosticada por tomografia, nós gostaríamos que fosse um diagnóstico por ultrassom, visto que no Brasil, nem todo local, nós temos a tomografia disponível para fazer o diagnóstico. Eu seria hidronefrose moderada grave, diagnosticada por ultrassom e tomografia, e ter também o paciente transplantado renal de casos de litíase lítica. Ou seja, se eu tiver mais de uma litíase menor de 10 milímetros, o que a gente chama na... Perdeu o som. Oi, Teófilo, está muito ruim. É... Para a gravação. Não, está... Sim. Não está adequado, não. Vamos ver se ele consegue ali, mais um tempinho, e aí a gente... Encerra. É... Oi. O hotel? Oi, Ana. Será que a gente não... Será que ele não poderia tentar entrar pelo celular, sair e entrar pelo celular? Talvez ele consiga um som... Uma imagem... Uma transmissão melhor, né? Não sei. Doutor Rodrigo, pelo celular talvez o senhor consiga, ainda que seja só o som, sem imagem, acessar o Teams pelo celular. Você quer tentar? Não. Não. Oi? Coloca o meu celular com o seu nome. Não, não. É esse sonho fundo, alguém? Sim, foi só um baixo, mas consegui. Sim, posso continuar. 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 E aí a gente vai encerrar. Então a gente aguarda qualquer coisa. É, vamos aguardar um pouquinho mais. Se por acaso mais um tempinho ele não conseguir nada, a gente dá para encerrar. A gente ganha a fala final da Letícia e do doutor Hugo, e aí a gente vai dar mais um tempinho. Tem que estar bem dentro do tempo. Tá bom, a gente está à disposição. Falou. Obrigado. Mas se você achar que consegue fazer um contato com ele e ajudá-lo, tudo bem. Pode fazer. Só que a gente não tem o número dele. Se alguém puder nos passar para a gente tentar entrar em contato. Talvez só a Miúque tenha. Oi, pessoal. Tá bom. Tá bom. Aqui agora? Agora ficou bom. Tá ok. Tá ok. Então assim, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês. Dr. Rodrigo, tem outro equipamento que está dando eco, se tiver em dois minutos. Estão citadas naquela alteração no DUT, onde fala a litíase menor do que 10 milímetros, os critérios para que seja autorizada. Em relação à SBU, nós gostaríamos que fosse incluído alguns itens. Ali onde diz dor refratária, rim único, que seriam os seguintes. Sinais de infecção vigente, seria um item a mais a incluir. Também o caso das mulheres com infecção urinária recorrente, ou seja, aguardar seis semanas com uma litíase ureteral numa mulher que tem história de infecção urinária de repetição, pode agravar e na vigência da infecção, na mesma situação anterior, levar um quadro de sepsis. Então acho que é uma das formas que deveria incluir. No caso, o paciente onde diz que a hidronefrose moderada severa a tomografia computadorizada, como nem todo ambiente, nem todo local no Brasil nós temos a tomografia disponível, que esse diagnóstico da hidronefrose moderada também pudesse ser incluído o diagnóstico por ultrassom. Ou seja, então seria hidronefrose moderada a severa a tomografia computadorizada ou diagnosticada por ultrassom. também os pacientes transplantados renais, ou seja, que é uma indicação de intervir, uma litíase menor do que 10 milímetros. Nós também temos um fator dentro dos pacientes que a gente nota quando os cálculos são múltiplos no uretero, ou seja, um paciente faz uma litotripsia e forma o que a gente chama de uma rua de pedra. Então, cálculos múltiplos menores do que 10 milímetros também seria uma indicação a ser acrescentada aí. E um fator que a gente encontra muito comumente no consultório, que é a causa que a gente chama, entre aspas, a causa social. Ou seja, é aquele paciente que ele depende da sua integridade para o seu trabalho, que seriam motoristas de caminhão, pilotos de avião, ou seja, representantes comerciais. É uma causa social, que eu não sei se é uma causa laboral, né? Onde o paciente não tem essa condição de ter uma cólica renal, onde pode levar a risco outras pessoas pelo fato do trabalho dele, entende? E também situações que a gente chama de estreitamento ureteral benigno, causado por alguma outra patologia, pacientes que sofreram radioterapia, fibrose reto-peritonial, trauma, mulheres com endometriose, cirurgia pélvica prévia, ou seja, alguma causa de estreitamento ureteral prévio. É a única consideração que nós, dentro da urologia, gostaríamos de acrescentar nesses itens da proposta do item C. Ou seja, que seria a infecção, a hidronefrose também por ultrassom, o transplantado renal, estreitamento ureteral por outras patologias, cálculos múltiplos e essa causa laboral. Ou seja, ninguém gostaria de estar voando a 30 mil metros de altitude e o seu piloto ter uma cólica renal, né? Então, é uma coisa importante. Era essa a minha contribuição, pessoal. Desculpem todo esse contratempo aí, né? Eu realmente estou aqui, estava... Hoje eu não estou trabalhando e eu tinha como horário às 13h15 da tarde. Peço desculpa a vocês por atrasar aí a reunião, tá? Não, doutor Rodrigo, deu tudo certo, conseguimos ouvi-lo muito bem. Enfim, ainda estamos dentro do tempo da reunião. Bom, tendo em vista então essa apresentação do doutor Rodrigo, volto aí para o doutor Hugo e para a Letícia para tecer os comentários finais para a gente encerrar. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo, pelas suas considerações que são absolutamente pertinentes. Assim, no que diz respeito à infecção urinária, nós temos evidências bastante, vamos dizer assim, robustas na literatura de que infecção urinária é sim uma razão para a gente manter as vias ureterais pérvias. Eu acho que o senhor está correto e acho a sua argumentação perfeita. No que diz respeito à transplante, eu também concordo com o senhor, até porque transplante funciona como um rim único, basicamente. A gente pode, embora do ponto de vista anatômico, não necessariamente do ponto de vista funcional, sim. A questão da ultrassonografia determinando o diagnóstico da hidronefrose, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade junto ao pessoal de imagem, porque os próprios critérios que eles utilizam para determinação de hidronefrose de alto grau tomográfico já são um pouco confusos. Eu não sei se a gente também acrescentar a imagem ultrassonográfica pode tornar a coisa ainda mais confusa, mas faz sentido sim, porque, embora talvez quase todos os centros tenham tomografia, seguramente existem alguns que não têm. Nós não encontramos na literatura evidências que suportem a realização de litripsia laser por cálculos múltiplos, em função da presença de múltiplos cálculos. De forma que, assim, seria muito bem-vinda alguma referência da literatura com relação a isso. E com relação à questão laboral que o senhor colocou, talvez a gente tenha um ambiente aqui para alguma discussão, porque, como um número significativo de pacientes submetidos à ureterolitripsia laser, costuma usar o cateta de duplo J nas oito semanas, eventualmente, que sucedem o procedimento, e essa permanência do estente ureteral pode estar, e muito frequentemente está relacionada a muito desconforto e cólica nefrética eventual e etc e tal, talvez a gente tenha dificuldade em atribuir esse eventual desconforto à presença do cálculo e não à presença do estente ureteral. Mas eu agradeço muito pela sua... E com relação à estenose ureteral também faz todo sentido, quer dizer, a normalidades anatômicas tem plausibilidade biológica. Talvez a gente tenha tido dificuldade de encontrar evidências na literatura exatamente dessa forma, mas a sua experiência profissional traz essa contribuição e a gente pode procurar também e tentar. Então, assim, no fringido dos ovos, eu proporia a inclusão de evidências de infecção, sim. Eu concordo com o senhor. Também concordo com o senhor que no paciente transplantado ele funciona como rim único. Me faltam elementos da literatura para tornar comparável o resultado do ultrassom com o resultado da tomografia, mas aí é um ponto que a gente não conseguiu encontrar ainda. Os dois pontos que talvez a gente não tenha encontrado, embora a gente tenha procurado, é essa questão dos cálculos múltiplos e a segunda questão que é essa relativa a, vamos dizer assim, incapacidade ou de alguma limitação relacionada à presença do cálculo, mas que não seja relacionável à presença de um estente ureteral, que é muito comum. Esses são os argumentos que eu traria para a gente poder compor o modelo final da DUT. Doutora Letícia, alguma consideração? Não, só queria agradecer as contribuições. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês o tema. Obrigada. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos então dar por encerrada as nossas discussões de hoje. Amanhã continuamos. Obrigado a todos. Bom dia. E fiquem em casa. Até logo. Obrigado. 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 Obrigado.